Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Jane aqui do canal Jane Crochete. Gente, eu tô passando por aqui pra mostrar pra vocês o restante dos meus barbantes. Vocês chegaram ontem e aí eu vim mostrar aqui pra vocês, tá bom? Foram dez cones, sendo quatro cinza claro e quatro pink. É, o pink tá bem... uma cor bem bonita esse pink. Gente, eu uso isso aqui tudo pra fazer jogo da Minnie, então por isso que eu tenho que comprar bastante cone da mesma cor. Esse aqui é o cinza... na verdade é o cinza chuva, mas é escrito grafite. Então é grafite, gente. Nada de cinza chuva. Deles foram dois. E esse aqui eu já abri, ó, porque eu tô usando ele já no jogo da Minnie, que eu tô gravando um vlog e vou tá trazendo ele aí pra vocês, tá bom? É o vídeo rapidinho, só pra mostrar essas cores que chegaram. O meu filho já veio aqui e já furou tudo os buraquinhos aqui do cone. Mas é isso, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo e mais tarde tem aí o vídeo do vlog, um vlog, né, gente, com o jogo da Minnie, tá bom? Resolvi gravar um vlog pra mostrar mais como eu faço do começo ao final ele e pra ter agilidade pra produzir esse joguinho, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, deixa aí o seu like, tá bom? É muito, muito importante pro canal, pra gente aqui, né, pra nós que somos todos uma família. E até o próximo vídeo. Beijo e fiquem com Deus.